Um jovem de 20 anos foi morto por traficantes do corpo do Chapadão, Constanzarcos. Os policiais trabalham com a hipótese de que Matheus Ferreira Mota, de 20 anos, tenha sido morto por engano. Matheus Ferreira Mota tinha 20 anos. A família disse que a unha tarde ele saiu de casa para um passeio de moto com amigos, com lezinhos de monoteiros. O corpo se encontrou em Rocha Miranda, onde Matheus morava. E quando passava perto do corpo do Chapadão, volta das 6 da tarde, foi parado por traficantes. E quando passava perto do Chapadão, volta das 6 da tarde, foi parado por traficantes do Chapadão. É uma perda muito grande pra gente. assim como amigo, e pelo esporte também. Foi um rapaz que eu tive o prazer de conhecer logo no começo, quando eu comecei a andar de bike. E as recordações que a gente tem dele são só coisas boas. O tempo que a gente viveu, o tempo que a gente passou junto, foi tudo muito bom, muita alegria. Ele era um rapaz que era muito calmo, não se envolvia com nada de errado. Pelo nosso meio de amizade, a gente sempre conviveu junto, nunca teve problema. E a gente fica muito triste de ter perdido o Matheus tão jovem assim, do jeito que ele foi à ilha, de uma maneira trágica. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é um rolê, um meio assim da gente se expressar para passar coisas boas. Porque a mensagem dele era essa, a mensagem dele era só mensagem boa. A gente quer aguardar esses momentos, esses momentos felizes que a gente viveu com ele. E tudo que a gente teve o prazer de esfrutar junto a ele. Um momento bem divertido que a gente tem na memória, foi o dia que a gente estava andando na rampa. E aí a gente marcou de fazer um churrasco. Só que deu tudo errado, começou a chover. Aí a gente nos animou, viemos para cá, para o brisolão, onde a gente está agora. E fizemos uma coisa bem divertida, a gente ficou brincando aqui de rir. E é isso que a gente tem para passar. A mensagem que a gente tem para deixar é essa. O Matheus só trouxe felicidade para o nosso meio. Então, eu também, assim como o Gabriel, também conheci ele mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos. Foi logo quando eu cheguei no Rio de Janeiro, também através do esporte. Como o Gabriel disse, cara, um cara muito tranquilo. Vivia sorrindo sempre, é o que vai ficar guardado na memória sempre. Ele sempre rindo, montando piada e tal. Como o Gabriel falou, um cara muito tranquilo, entendeu? Não se envolvia com nada, nunca teve problemas. Ia para campeonato e tal. No esporte, era um cara muito bom. Sempre acompanhei a evolução dele. Estive sempre perto dele, no primeiro 3x6, no primeiro T-Whip, no primeiro Barispin. Sempre estava com ele ali treinando, autos rodando em altas rampas e tal. E foi como o Gabriel falou, cara. A melhor lembrança que vai ficar guardada aí foi do dia que a gente veio para cá. Fazer o churrasco, brincamos de rima. Como sempre, ele sorrindo para caramba, entendeu? Tive também o prazer de conhecer a família dele, a madrasta, a Cláudia, o pai, o Otávio, a mãe dele. Chegamos a viajar juntos, sempre estive na casa dele. Como o Gabriel falou, mano. Ele era um moleque muito tranquilo. Uma pena ele ter ido assim, entendeu? A lembrança que vai ficar guardada é sempre dele sorrindo, mano. Não canso de falar. Sempre sorrindo, sempre alegre, passando energia boa. E aí eu falei, pô mano, o Otávio era um cara muito maneiro. E eu venho sempre sorrindo. Eu conheci ele no Boudirajá. Na época eu comecei a dropar. Estava aprendendo, eu conheci o Alexandre. Conheci o Otávio, aí eles ficavam zoando. Coedinho, pula lá, o bagulho é fácil, é só você dropar. O Alvinha chegava, o arpeidava na hora de descer. Aí o Alexandre, pô, vai lá, toma alguma coisa, toma alguma coisa e fica malucão, bebe álcool aí, cara. Dropa lá, o Mota, pula porra, anda logo, cara. Dropa nessa porra. Aí depois de dois dias eu consegui. Aí foi aquela alegria. O Mota pra mim, ele foi a minha primeira inspiração no BMX. Primeira pessoa que eu conheci que tinha uma bicicleta. Ele tinha uma bike da Haro, verde. Pô, ele tinha um VMAX ainda na época. Eu com uma bicicletinha rabo de peixe, nem pro AX era, era bicicleta do Ben 10. Aí eu vim aqui na rampa pra andar, conheci o pessoal. Aí eu atrapalhei o olhar dele pra caraca, fiquei perturbando. Pô, Mota, me ensina aí, me ensina aí, me ensina aí. Aí ele ficou me ensinando, peguei amizade com ele. Entendeu ali? Começou a me ensinar, me ensinou a dropar, cara. Olha a moral que o cara deu pro BMX. Você aprendeu o drop. Pô, quem foi que te ensinou o drop? Pô, foi um Mota. Acho que o Mota, pra mim, foi... Foi um amigo bem próximo, assim, né? Porque a área onde eu moro, assim, é meio difícil. Tem gente que anda de bike, assim. É sempre um pouco distante. Não tanto, mas um pouco distante. Então ele era o cara que eu chegava, assim, tava em casa. Ele pegava, eu venho até, vem me mandar mensagem, ligava. E aí, tá onde? Pô, tô em casa. Aí ele, vamos andar onde eu... Eu andava em Lama Oqueire, na pista de Irajá, que é a pista dele. Era um cara que, pô, ao invés de eu ia de bobeira na casa dele. Ele ficava zoando lá. Ao invés de ele ir lá em casa, lá. Era um cara que... Aprendeu o Vale Espinho, cara. Até hoje eu sei mandar o Vale Espinho. É um cara que, com pouco tempo de mal, né? Aprendeu muito fácil e já tava de base, já, mandou ali. E aí, quando eu fui... Foi quando eu ouvi o Mota dropando, mandando aquele 3x6 muito alto, muito alto. Eu apaixonei, falei, não, mano, caralho, eu tenho que aprender uma porra dessa. Fiquei insistindo, insistindo, insistindo. Ele vinha às vezes, voltava às vezes, entendeu? Parecia uma vez na vida, uma morte aí no campeonato. Aí a gente não tinha muita amizade, não, mas a gente tinha um papo maneiro. Eu não posso falar muito, porque eu não conheci o cara forte, devido ao pouco tempo de intimidade que eu tinha com ele. A família dele pode falar muito mais do que eu. Os amigos dele também podem falar muito mais do que eu. E uma parada que realmente me abalou foi no domingo de manhã, quando eu recebi uma notícia no Facebook de que o Mota foi desaparecido. Foi até um amigo meu que compartilhou. Aí eu falei, pô, cara, impossível isso, cara. Deve ser alguma brincadeira dele, o cara deve estar sorrindo aí, ele vai aparecer daqui a pouco. Aí quando eu vi o tanto de gente compartilhando, o tanto de gente comentando, olhei o face dele, geral preocupado com ele, eu mandei a mensagem pro Bruno, eu falei, Bruno, acho que o Mota morreu, mano. Acho que já era. Aí segunda-feira começou a lançar na televisão, eu não acreditei, eu falei, não, cara, o Mota tá viva, essa porra aí é mentira. Não acredito nisso. Aí, porra, deu a biópsia lá, apareceu que era o corpo dele mesmo. Aí eu falei, caralho, não acredito. Tá um dia trágico, eu acordar de manhã, ver uma mensagem, pô, o Mota morreu. Porra, não é verdade isso não, cara. Isso aí é brincadeira. Daqui a pouco ele tá... Aí, ir mais abundo, e ver realmente que tudo tinha acontecido, que ele tinha sido aparentemente sequestrado, né, pegado. Estava ainda em cativeiro, mas... Depois veio a confirmação do que realmente tinha acontecido, e a tristeza pra todo mundo, pros amigos, os companheiros de rolé, família. Todo mundo, porra, todo mundo chega num momento na vida que não dá mais, né. Mas, pô, meu cara tinha 20 anos, tava pro trabalho dele, ele vivia falando que ele, pô, ia subir na vida. E, pô, ele terminar de um jeito, assim, porra, trágico. Eu acho que isso... Não era pra ter acontecido, hein. Porra, podia terminar como qualquer um velhinho. Mandou um despede, montou um bike, sei lá. Aí, pô, ser sequestrado, pô, levado pra dentro de favelas, torturado. Eu não consigo ainda acreditar como é que alguém consegue chegar num ponto disso, cara. de matar alguém, assim, sem mínima consideração. Não consigo mesmo, cara. A ficha pra mim ainda não tá 100%. Ainda não dá pra acreditar. Ele era um cara muito maneiro. Eu acho que, cara, tá foda de andar no Rio hoje em dia. E em outros lugares não é assim, é só aqui. Aí o cara não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver a vida do cara, ou ele pegou. Essa história tá muito mal contada. Demorou ainda pra ficha cair pra muita gente. Não dá pra acreditar. É um cara cheio de vida. Cheio de sonhos. Pô, no BMX aí, dando força, incentivando. Que é raro, infelizmente é raro a gente ver isso. Pessoas incentivando iniciantes no esporte. Ele tava ali sempre incentivando, sempre junto. E tudo que eu tenho a falar pra ele, que ele tá lá em cima. Toda vez que a gente for dar um rolé, ele vai tá lá olhando pela gente. Rindo, zoando, tacando os aéreos dele. Então tudo que eu tenho a dizer, moto, vai em paz, mano. Tamo junto. A única coisa que eu posso deixar é meus sentimentos pra todo mundo, pra família, pra amigos. E muita força nessa hora, porque é o que todos nós precisamos. É um cara que eu admiro muito. Sei que vou admirar, assim. Eu acho que ele não se foi. Eu sei que toda vez que eu estiver andando nas pistas que a gente andava, eu vou lembrar dele. Quando eu passar em frente à escola dele, eu sempre vou lembrar dele, que eu já lembrava quando eu passava. Então, o meu sentimento é de ódio, né? de ódio não vai levar a nada. Não vai mudar o mundo, infelizmente. Então, é que ele esteja bem, paz. O meu sentimento é de amor pra toda a família dele, pros amigos. Tem muita união, não só agora, nesse momento, mas na vida toda. E é isso. Fui. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.